Salve, salve rapaziada! Começando mais uma Viver Seu Pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan e hoje, meus amigos, vamos tá reagindo ao novo som do MC Pedrinho, MC Hariel, mano, fenômeno natural, mano Qual dos dois é mais? Mano, pra mim os dois são a mais, os caras são brabo, mano E pra você, mano, que não saiu pro rolê, mano, tá curtindo, mano, final de semana aí na sua casa, mano Bora curtir um som junto, bora dar play, só lembrando vocês, mano, assim que acabar o vídeo Conferem o outro conteúdo, que tem muita pureza na cena, não é, morou? Bora lá O Jens explode Só contando as notas Olha o número é Um Deus bandido Ó Ó É o louco, tem ele avançado, né? Pô, o Pedrinho tá ficando ceipado, mano, o chão tá treinando O que é que é o meu? Muito enjoado, o caciel do lado de cá estrangeiro Fazendo que ninguém veja o estilo de vida aqui dos brasileiros O pé de meia pra eu não passar mais mal O pé da inveja alheia, parar no tempo é normal Os caras ficam puto, né, mano? Fala mal, mas esquece nós Fala mal, mas esquece nós, mano Mandou um papo, mano, tá louco Vai dar certo, esquece, vai dar certo, mano, tá louco No cenário é o IPD, mano, não tem como errar, mano, a gente não acerta Deixando sempre frisado que o mais importante é o bem dos parceiros, eu tô com Muito enjoado, confiado, nada de cair estrangeiro Fazendo gringo invejar o estilo de vida aqui dos brasileiros Vem, 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 vai, eu não passo mais mal E a inveja alheia, para, no tempo é normal Fala mal, paga um pau, fala mal, mas quer ser nóis Fala mal, paga um pau, mas se bate de frente, não é tão feroz Fala mal, fala mal, fala mal, e quer ser nóis Mais uma do DJ Pedro, já deu certo, vai tá certo Agora, Madeiras A bandida lá esperando, é, meu amigo Hoje vai ser uma noite galáctica, mano Na moral, mano, o sol ficou pesado, mano Tenho certeza que você também curtiu, mano E, mano, o cara já falou tudo, né Na verdade, os cara já falou tudo, mano Os cara passou a visão, falou, mano, tipo Os cara fala muito nas costas, né, mano Só que a hora que bate de frente, os cara fica em choque, mano Fica inventando mentira, tá ligado Tipo, omite o que ele tava pensando, né, mano Pela frente, certas pessoas são, tipo, um tipo de pessoa, tá ligado Agora, se virou as costas, mano Negra, taca pedra na sua costa, aí, mano Taca faca, você é louco, mano Essa aqui foi a reação do pai Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário Se inscreve no canal pra não perder nada É isso aí, tamo junto, meus amigos Até a próxima e é nóis Tchau, tchau